E olha só essa história, um bebê de menos de dois aninhos morreu aqui em Sorocaba e os pais pedem por justiça. Eles acreditam que houve negligência, erro da parte dos médicos. A criança passou por várias complicações depois de uma cirurgia. Olhar para a foto do filho ainda é difícil para Daniele. As lágrimas surgem a todo momento, fazendo com que ela precise da ajuda do marido, Fábio, para contar a história de um luto que ainda deixa muitas dúvidas. No início de abril, o filho do casal, Cauã, de um ano e 11 meses, faleceu após dar entrada no hospital para um procedimento considerado simples. Tudo começou quando a sonda de alimentação do menino, que tinha síndrome de Criduxá e dependia dela para se alimentar, saiu. Os pais o levaram para o PH da Zona Norte para recolocar um instrumento. Lá, os funcionários informaram que não poderiam fazer o procedimento e Cauã teria que ser encaminhado para o Gepassi, o que só aconteceu à noite. Neste período de espera, a abertura se fechou e a criança precisou passar por cirurgia. O procedimento inteiro do Cauã, eu escutei ele chorando. O procedimento inteiro, eu escutava ele chorar. E quando o médico voltou, ele falou assim, a gente dilatou aqui onde estava para poder entrar. Já foi muito difícil, ele foi para colocar de novo. Ele começou a mamar, ele começou a... Nossa! Ele se retorcia. Ele se retorcia todo de dor. Ele se retorcia e o leite descendo, ele, tipo assim, ele não chorava alto. Eu fiquei com ele ali e ela foi chamar a enfermeira. E ela falou, não, mas é normal, ele acabou de passar pelo procedimento cirúrgico. A gente falou, a gente conhece o nosso filho. Não está normal. Apenas algumas horas depois de receber a alta, Cauã voltou a dar entrada no hospital com os pais. Depois de fazer exames, os cirurgiões informaram que o estômago da criança havia sido perfurado e que ela precisaria ser operada o mais rápido possível. Todo tipo de droga que a gente tinha no hospital, a gente já deu para ele. Ele não reage. E se ele não reagir, ele não passa de três horas de vida. O nosso chão abriu. Ele falou que ele fez a laparotomia exploratória, que ele colocou todo o intestino dele para fora, lavou com soro, porque ele falou que toda a dieta que ele tomou, o aço, já estava começando a corroer o intestino dele. Logicamente que ele não falou com a gente com todos os detalhes, mas com o mínimo de detalhe que ele passou para a gente da cirurgia, a gente viu que foi realmente agressivo. Cinco dias após o primeiro atendimento médico, Cauã faleceu. O menino teve quatro paradas cardíacas e morreu em 7 de abril, faltando um mês para completar dois anos. Após o sepultamento, os pais resolveram registrar o caso no terceiro distrito policial da cidade. Mas descobriram que houve mais um erro. O corpo de Cauã foi diretamente para a funerária, sem passar pelo Instituto Médico Legal. A advogada que está cuidando do caso, diz que a esperança é que uma exumação possa concluir o motivo da morte de Cauã, já que no atestado de óbito, as causas estão pouco especificadas. Necessitaria de uma perícia para analisar o que causou essa perfuração. Foi uma causa natural do corpo? Foi um erro humano? Qual equipamento? Então isso seria necessário, para daí ser atestada de forma mais assertiva a forma como se deu o óbito da criança. Os documentos não trarão Cauã de volta, mas podem retirar da cabeça desta família o enorme ponto de interrogação que surgiu e permitir que eles sigam em frente, com saudade, mas sem dúvidas. Nada vai trazer meu filho de volta, mas é alertar as mães, sabe? De que sim, quando vê que os médicos estão fazendo pouco caso, e lá se precisar brigar, não é que é barraqueira? Não, não é barraqueira. Não é. Mas se você não bater o pé, se você não correr atrás, o seu filho sai de lá no caixão. E eu sou prova viva disso. A Polícia Civil informou que aguarda os laudos periciais para continuar com as investigações. A Prefeitura, em nota, disse que o paciente era recém-nascido de risco e foi integralmente assistido, sendo atendido na Policlínica e GEPASI para consultas e trocas de sondas. A Secretaria da Saúde solicitou o relatório médico para realizar uma avaliação mais detalhada. Já o GEPASI respondeu em nota que o menino era um paciente especial com uma doença genética rara e que, apesar da dedicação assistencial do hospital, o quadro do paciente foi agravado no pós-operatório e ele morreu na UTI pediátrica em decorrência das complicações. O hospital GEPASI se solidariza com a dor da família e lamenta profundamente tudo o que aconteceu. Finalizam dizendo que estão colaborando com as autoridades policiais e municipais para o devido esclarecimento dos fatos.